Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, telespectador acompanha imagens do nosso motolink da Nova TV, são imagens do nosso cinegrafista Bolejão, estamos passando pela Cristina Ziad, pegando a Carlos Éboli, indo em direção a Conselheiro Paulino, e nós teremos informações daqui a pouco do nosso motolink a respeito dessa ocorrência. São imagens do nosso cinegrafista Bolejão, que se encontra com a gente, com a Nova TV, trazendo informações a respeito das ocorrências em nosso município. Já já a Bolejão vai trazer as informações a respeito dessas ocorrências. Bolejão, não escuta? Não escuta, Marconi. Bolejão, é importante explicitar ao telespectador da Nova TV, que realmente a gente continua ainda sofrendo bastante com a quantidade de buracos em nossa cidade. Nova Vriburgo foi colonizada por suíços e isso nos orgulha, mas o suíço também lembra a questão do queijo suíço, que é muito buraco em nossa cidade, Bolejão. Realmente, Marconi, quando você pega uma via pública para você trafegar, ou seja a pé, ou de bicicleta, ou com um veículo motorizado, você tem que ter muito cuidado para você não danificar o seu veículo e causar, infelizmente, um acidente grave. Informações que nós temos que nem as motos estão sendo preservadas com a quantidade de buracos em nossa cidade. Afirmativo, Marconi. Foi conforme eu disse. Chega a um certo ponto que você tem que fazer a manutenção periodicamente para ver se a suspensão está boa, se não causou nenhum dano, porque geralmente a motocicleta sofre um impacto muito forte, então tem que estar sempre em manutenção. Marconi. Agora sim, o telespectador acompanha o nosso motonic na Avenida Governador Roberto Silveira. Já já teremos informações a respeito dessa ocorrência, informações trazidas nesse momento à redação da Nova TV, que trata-se de um grave acidente. Já já, nosso cinegrafista Morejão vai trazer todas as informações. Morejão, na escuta! Na escuta, Marconi. Morejão, traga informações a respeito dessa ocorrência. Ó, Marconi, nós estamos indo conferir e averiguar se realmente é verdade um ônibus da 1001 se chocou com um caminhão, perto do Café Mokim. É, Morejão, a 1001 tem que se benzer, né? Porque a quantidade de acidente que vem envolvendo essa empresa é enorme. Então é preciso realizar uma sindicância interna para ver o que está ocorrendo, porque essa empresa vem aumentando o índice de acidentes envolvendo veículos da 1001. A gente não sabe, de fato, se é por força maior, mas, de qualquer forma, é preciso prestar atenção e ver o que está acontecendo. A gente sabe que é uma empresa idônea, uma empresa tradicional, mas nos causa estranheza. Agora sim, o telespectador tem imagens do Motolick da Nova TV, são imagens do nosso cinegrafista Morejão. A polícia militar se encontra no local e o ônibus da 1001 chocou-se com esse caminhão. Imagens impressionantes. Já já o nosso cinegrafista Morejão vai trazer informações no local. Morejão, o que é isso, Morejão? Esse veículo completamente destruído, esse caminhão, uma batida violentíssima. Traga todas as informações para o telespectador da Nova TV. O que dá de entender, Marconi, é que o caminhão ia fazer uma travessia para a pista da esquerda para entrar em algum depósito, algum galpão aí. Infelizmente, o ônibus da 1001 veio na principal, sentido centro da cidade, não conseguindo parar o ônibus e colidir com o caminhão. Quer dizer, Morejão, esse veículo vinha fazendo uma manobra no meio da outra pista e acabou sendo atingido pelo ônibus da 1001. Então, quer dizer, em tese, o ônibus não teve culpa. Não, Marconi, em tese, o ônibus não teve culpa. Nós vemos que o caminhão está totalmente atravessado. Na avenida, nós vemos que tem uma entrada, tem vários galpões aí embaixo do depósito de bebida e, com certeza, esse motorista do caminhão iria carregar esse caminhão em algum depósito, mas não prestando atenção. Nós vemos que é uma curva um pouco fechada. Infelizmente, ele não conseguiu atingir o outro lado da pista, fazer a travessia, vindo o ônibus da 1001, infelizmente, a colidir com ele. Para você que foi caminhoneiro também, mas não é uma manobra um pouco inconsequente e responsável? Com certeza, Marconi, porque nós vemos que ele ia sentido Bom Jardim. E o depósito é do lado esquerdo da pista, nós vamos ver. O que aconteceu? Sendo do lado esquerdo, ele tem que sair da pista da direita e atravessar, ocupar as duas pistas para poder ir para o depósito. O certo seria ir lá embaixo, perto do radar, manobrar ali perto dos maias, ali por ali, e voltar para entrar no sentido certo. Mas, infelizmente, é difícil o motorista que procura um retorno e ele quer fazer a manobra causando esse tipo de acidente. E uma manobra de um veículo daquele tamanho ali, no mínimo, ela demora mais ou menos uns 30, 40 segundos. É isso daí, não tem aquele arranque, não tem aquela partida, aquela força maior que tem uma motocicleta que tem um veículo de pequeno porte, porque o caminhão, ele é pesado e ao mesmo tempo longo. Então, isso, infelizmente, ele fica totalmente dentro da pista. Agora o telespectador acompanha imagens do nosso cinegrafista Monejão à frente do ônibus da Meli 1 completamente destruída. Monejão traga informações a respeito de vítimas. Olha, Marconi, graças a Deus não teve vítima fatal. Tiveram vítimas com escoriações. O motorista do caminhão e o motorista do ônibus se machucaram, mas os passageiros não tiveram nenhum ferimento grave. Eu sempre tenho uma visão. Quando viajar de ônibus, eu viajo mais ou menos pelo meio. Normalmente, acidente envolvendo o ônibus, o acidente é frontal. Então, quer dizer, tem pessoas que brigam para ficar na frente do ônibus, na parte frontal do ônibus. Eu fico mais ou menos na parte do meio do ônibus, que normalmente é o local que tem menos acidentes. Então, a gente fala para a população que se puder procurar uma cadeira mais para trás, é mais seguro, né, Monejão? Afirmativo, Marconi. Foi o que você disse. Geralmente, o impacto de colisão ou alguém alveja o outro por trás, atingindo o outro veículo por trás, ou então a frente do veículo. O meio, com certeza, o passageiro está melhor protegido. O espectador acompanha essas imagens do nosso cinegrafista Molejão, veículo completamente destruído. Agora, Molejão, o ônibus é de Raposo. É, Marconi. Ele vinha de Raposo, sentido Rio de Janeiro, e infelizmente a sua viagem foi interrompida por um acidente. Molejão, coloque o Beto aí na escuta para que ele possa falar um pouquinho a respeito desse acidente. Afirmativo. O Beto, gerente operacional da Autran, estamos aqui nesse acidente aqui. O Beto Silveira ocorreu um acidente. Ele fez esse caminhão e o ônibus da Mini 1. Três pessoas se machucaram, o motorista do caminhão, o motorista do ônibus e mais um passageiro. Nós ouvimos o Beto da Autran, te mando nossos cumprimentos ao Beto, esse rapaz que, esforçado, tem uma experiência grande no trânsito em nossa cidade, ao qual faz um desempenho ou um patrimônio, vamos dizer assim, da Autran. O Beto é uma figuraça, uma pessoa do bem, uma pessoa humilde, que está sempre procurando trazer uma eficiência na máquina administrativa e muitas das vezes o pessoal soberano, os donatários, os homens do poder, muitas das vezes ao invés de ajudar a melhorar a eficiência, acabam tolindo, sufocando para que, de fato, o trânsito de nossa cidade possa ter maior qualidade. Agora sim, o telespectador tem essas imagens do nosso cinegrafista amolejão, imagens frontal, realmente imagens chocantes, esse cabião ficou completamente destruído, ele que chocou-se de frente com o ônibus da linha milho, que ia em direção ao Rio de Janeiro, a linha de Raposo, ele vinha de Raposo, indo em direção ao Rio de Janeiro, cruzando a cidade de Nova Friburgo, pela avenida governador Roberto Silveira, a RJ 116, mas foi atingido, mas bateu de frente com esse caminhão, uma batida fortíssima, chocante, e a gente pede a população que tenha o máximo de atenção. Agora, todo um cuidado, todo um preparo, porque até para rebocar esse caminhão é difícil em função da destruição que ficou esse veículo de forma frontal. Também trazidas as informações do nosso motolink, do nosso cinegrafista Morejão, em que esse motorista tentou fazer o retorno, uma manobra na avenida governador Roberto Silveira, uma manobra arriscada, a gente sabe que o caminhão para fazer uma manobra não é rápido, é demorado, e nisso culminou nesse acidente, ou seja, o motorista de forma irresponsável, a verdade é essa, de maneira irresponsável, acabou provocando esse acidente. Graças a Deus, informações trazidas pelo motolink da Nova TV, informações trazidas por Morejão, não há vítimas fatais, apenas feridos, mas se Deus quiser, eles se recuperarão. aí o telespectador tece as imagens do trabalho realizado por esses homens, que estão tendo dificuldade, até mesmo, em rebocar esse veículo. Agora sim, nós temos a imagem da placa do caminhão RJ Bom Jardim LAF 6988 LAF 6988 Essa é a placa do veículo. todo o cuidado, toda a precaução a fim de que esse veículo seja rebocado. Agora sim conseguiu realizar o reboque desse veículo e será levado para um local adequado e assim desobstruindo a pista. Aí nós temos imagens do prefeito eleito Rogério Cabral no local. É isso que a gente espera de um prefeito, que ele esteja presente nos acontecimentos de nossa cidade. O que não acontece com o atual prefeito que infelizmente além de não atender a população não consegue fazer o dever de casa que é ter um trânsito seguro, uma educação digna, as ruas pavimentadas, o funcionário público com salário digno, a estabilidade da máquina administrativa. A gente espera que o prefeito eleito possa de fato melhorar a realidade que também ser pior que esse prefeito daí é difícil, que esse é o pior da história de Nova Friburgo. O atual prefeito é o pior. E o Rogério Cabral a gente torce para que ele consiga fazer um bom governo, para que ele haja com autoridade, volte de fato a autoestima, o respeito e a boa imagem do município de Nova Friburgo lá fora e também aqui dentro a autoestima possa chegar ao friburguense. E a gente fica feliz em ver o prefeito presente nos acontecimentos, ainda que seja um acontecimento ruim, mas de qualquer forma ele já está vendo em loco os problemas, principalmente na área do trânsito que acontece em nossa cidade. E bem como acompanhando o trabalho no caso aí da Outran em que ele vai ser o responsável maior a fim de gerir essa autarquia. Lembramos então ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 25229058 Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre Nova TV é a nossa força é a nossa voz. Música Música